Bom dia! Vamos começar a semana falando de saúde e esporte? O que você sabe sobre anestesia? O tema gera dúvidas e até medo. Um congresso na capital traz novidades e atualizações para médicos de todo o Brasil. O presidente da Sociedade de Anestesiologia de Minas, Jaci Custódio Jorge, já está aqui para um bate-papo sobre o assunto. E vamos receber também Roberto Amaral, que nesta reta final do Campeonato Brasileiro, fica mais tempo com a gente para comentar a rodada. E tem mais! Começou a zero hora de ontem, mais um horário de verão. Agora são oito e meia da manhã pelo novo horário. E você que ainda não acertou o relógio, adiante o seu aí em uma hora. A medida para aproveitar o maior tempo de luz solar no verão e economizar energia vale para as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Distrito Federal e o Estado de Tocantins. O horário de verão vai até 17 de fevereiro de 2013. E o governo do Estado lança amanhã a campanha Dengue tem que acabar, é hora de todo mundo agir. A ideia é reforçar a interação com a sociedade. O lançamento será às 10 da manhã no Palácio Tiradentes e os trabalhos já começam logo após a cerimônia. Uma equipe de 90 agentes vai para Nova Serrana, no Centro-Oeste do Estado, onde serão realizadas ações de eliminação dos focos do mosquito e mobilização da população. No dia seguinte, mais 90 homens da Força-Tarefa começam os trabalhos em Timóteo, no Vale do Aço. Vamos ver agora como está o tempo na capital? Você vê aí imagens ao vivo da Avenida Nossa Senhora do Carmo, região Sul de Belo Horizonte, saída aí para 0,40. O trânsito está movimentado, mas sem retenções, né? Céu nublado, estava até com a garoinha hoje mais cedo, né? Neste momento, 22 graus. Umidade do ar, 73%. Veja no mapa a previsão do tempo para hoje em todo o Estado. Tempo parcialmente nublado a nublado, com pancadas isoladas de chuva no Triângulo, Sul e Zona da Mata. Nas demais áreas, céu parcialmente nublado. Na cidade de Santos Dumont, na Zona da Mata, mínima de 15 e máxima de 33 graus em Uberlândia, no Triângulo. Em Belo Horizonte, a temperatura varia dos 19 aos 30 graus. Bom, gente, atenção aí. Um acidente na BR-381, na altura de Caeté, entre um carro e um caminhão. O motorista do carro não resistiu aos ferimentos e morreu no local. E por causa desse acidente, o trânsito lá é bem lento nesse momento, ok? A anestesia. Sem ela, é praticamente inviável passar por uma cirurgia, né? Mesmo assim, muita gente tem dúvidas sobre o assunto e até medo. O que você gostaria de saber? Quer tirar suas dúvidas? Aproveita e participe. Os contatos estão aí na tela para você. E por aqui no estúdio, a gente recebe o presidente da Sociedade de Anestesiologia de Minas, Jaci Custódio Jorge, que vem falar sobre o Congresso Brasileiro, que começa amanhã na capital. Bom dia, Jaci. Bem-vindo à Opinião Minas. Então, vamos começar explicando um pouquinho. Esse Congresso vai ser o segundo, é o 59º, não é isso? Mas o segundo na capital mineira, né? É importante isso para cá? Bom dia, Mayra. Bom dia, telespectador. Na verdade, aqui é o 5º Congresso Brasileiro que acontece. O último foi em 97, que eu também fui presidente do Congresso. Então, assim, ele acontece anualmente e cada ano acontece em um Estado diferente. Esse Congresso, ele tem uma finalidade de congregar colegas brasileiros e estrangeiros, né? Para discutir sobre novas técnicas anestésicas, novos agentes anestésicos. E, geralmente, ele sempre tem um tema central. E esse ano, nós colocamos como desafiando dogmas. Ou seja, conceitos que se adquirem durante toda a sua vida de como profissional. E será que não estaria na hora de rever esses conceitos? Então, esse é o nosso tema central. Isso que eu ia te perguntar, porque esse tema é assim, porque muita gente fica, às vezes, preso em alguns conceitos e acha que é tipo assim, time que está ganhando, não se mexe. Mas, nessa era da tecnologia, as coisas mudam muito, né? E as novidades para esse Congresso já são, vai trazer algumas, né? É, exatamente. Então, assim, são conceitos que a gente adquire e que os colegas que vão participar, que vão falar, fazer conferência, eles vão realmente mostrar se aquele conceito que nos adquirimos, na época de residência, alguns anos atrás, ainda permanecem, né? Então, na verdade, é isso que nós vamos fazer. E técnicas anestésicas não quer dizer que sejam novas, né? Mas, por exemplo, anestesia regional, anestesia que a gente faz para bloquear um determinado membro, determinada área do organismo, né? A gente sempre está tendo evolução muito interessante, porque antigamente a gente fazia essas técnicas pesquisando para estesia, a gente sentia choque, né? Posteriormente, mais recentemente, mudou-se essa técnica que nós dois fazemos com um estimulador de nervo periférico. E mais recentemente, o que nós vamos discutir agora no Congresso é a técnica do ultrassom. Então, você faz esse bloqueio orientado pelo ultrassom, já é uma técnica que já se faz, mas está pouco difundida por uma série de problemas, levitações financeiras, principalmente. Mas que vai ser amplamente debatido nesse Congresso. Pois é, isso aí eu acredito que seja um problema para vocês, né? Porque essa técnica, existe técnicas que a consciência, o nível de consciência do paciente pode ser monitorado durante um procedimento cirúrgico, né? Mas nem todos têm acesso a esse tipo de tratamento, né? Exatamente. Então, chama-se BIS, né? Esse BIS, a gente faz muita anestesia geral, porque é onde você consegue monitorizar o estado de consciência do paciente. Que é o estado de consciência, implícita, consciente, explícita. Com esse aparelho você consegue. Da mesma forma, não é novo, não é tão novo assim, mas temos as limitações que nos são oferecidas pelos operadores de plano de saúde, que eles terminantemente se negam a pagar esse tipo de monitorização. Infelizmente, quem sai perdendo é o paciente. Agora, nesse encontro que vocês... Vocês vão discutir, assim, as novidades e tudo, mas é um tipo de... Fugindo um pouco do encontro, a gente que passa por cirurgia, a gente tem um pouquinho de medo da anestesia. Porque é muito suscetível a erros. Eu também tenho, estou bem sincero com você. Então, estou, né? Não é que... Hoje, atualmente, hoje, a anestesia é muito segura. Eu costumo dizer, até eu fiz uma entrevista em 96, onde a melhor forma de você entender o que é a anestesia é se você se colocar como passageiro de avião. Então, aí, você consegue entender muito bem o que é que o passageiro de avião precisa entender. Primeira coisa é procurar embarcar em um aeroporto seguro. Isso é fundamental, né? Porque se houver algum incidente, algum acidente naquele momento, o aeroporto tem condições de dar uma assistência. Isso a gente chama de hospital. Então, eu acho muito importante você procurar um hospital para ser operado, anestesiado, evidentemente, que ofereça condições, né? Se houver algum problema, que tenha a CTI e outras coisas mais. Isso é fundamental. A segunda coisa é, talvez, se isso é aeronave, você vai embarcar uma aeronave segura. Ou seja, aqui no hospital, dispõe de salas de cirurgias muito bem equipadas, muito bem aparelhadas, vamos chamar assim. Isso é fundamental, né? São aparelhos de poste mais avançado e tudo isso. E a terceira coisa que eu acho mais importante é saber quem vai pilotar o avião, que é o anestesista. E essa preparação é importante, né? É. Uma atualização como essa é importantíssima, né? Exatamente. Então, só tem uma forma de você conhecer o piloto. A primeira coisa é na consulta pré-anestésica, né? Então, se você faz uma consulta pré-anestésica, você vai ter a oportunidade de conhecer o anestesiologista, você vai ter a oportunidade de informar tudo aquilo que você sente, que você já passou, as suas experiências, os exames, né? Então, ali é uma troca de informações onde você vai beneficiar a si mesmo e vai também ajudar o anestesiologista. Pois é, mas isso aí é uma coisa interessante, porque assim, eu já passei por umas três anestesias nessa minha vida e eu nunca conversei antes com o anestesista. Exato. Aí, vocês vão até falar sobre isso também, a importância desse contato, né? Porque algumas dicas de alimentação e tudo já vem num papelzinho para a gente seguir aquele procedimento ali. Mas esse contato com a anestesia é só na hora lá mesmo. É. Então, fica muito difícil você, em 10, 15 minutos, a pessoa doente na horizontal, tenso, né? Ali, com medo da anestesia, você tentar arrancar daquele paciente alguma informação segura. Nem ele tem condições, porque ele está realmente apavorado, né? Exatamente isso. Então, realmente, é um contato muito fraco e ruim para os dois. Pois é, porque, por exemplo, na hora que a gente vai tomar a RAC, por exemplo, acho que é esse o nome mesmo, né? RAC, exato. Aí, muita gente fala assim, ah, porque se tomar no lugar errado, você pode perder os movimentos nas pernas. Aí, a gente fica muito com muito medo isso. E aí, eu acredito mesmo que a gente tivesse tido um contato com esse médico antes. Naquele cheque, você fica mais calmo, ao invés de ficar mais nervosa, né? É. Então, eu costumo dizer que a consulta para a anestesia é uma sedação para a anestesia. Ele vai mais tranquilo, né? Mais relaxado. Inclusive, ele ajuda o cirurgianestesista, né? De fazer a consulta da veia, fazer um bloqueio. Então, realmente, ele colabora muito mais. Agora, a anestesia, vocês vão discutir lá também os procedimentos em casos mais graves, né? Situações em que, após uma anestesia, pode causar um problema e tudo. Quais são esses casos, assim, mais... que tem que estar mais atentos, assim, com relação à anestesia? É, infelizmente, mas não existe nada, nenhum procedimento que você possa atravessar uma rua, por exemplo, que não exista risco. Risco sempre existe, né? Se eu falar com você que a anestesia não tem risco, estaria mentindo. Então, eu já fui operado uma vez. O que eu fiz? Escolhi o meu anestesista, lógico, né? É, entrei tranquilo, tranquilo, porque é uma pessoa que eu conheço, né? E, então, realmente, não tem riscos. Agora, falar assim, eu vou atravessar uma rua? Ah, você vai, sim. Ah, porque você precisa atravessar a rua, né? Essa mesma coisa, ninguém vai tomar anestesia para o esporte, né? Então, realmente, risco tem. Vou falar que não, eu estaria mentindo para você. Mas hoje, para ter uma ideia, nós já tivemos a mortalidade de 1 para 10 mil anestesias. Hoje, tem 2 de 1 para 30 mil anestesias. Então, realmente, a mortalidade e a anestesia em si, ela é baixíssima, né? Porque a gente expõe hoje monitores que nos dão, assim, todas as avaliações, né? Durante a anestesia, a parte respiratória, a parte cardiocirculatória. Então, a gente tem tudo, né? Como fosse igual, assim, uma aeronave. Nós temos, assim, situações que nós vamos, estamos, assim, avisando com antecedência de alguns minutos se poderia acontecer alguma coisa ou não. É porque muita gente fala que, às vezes, teve um problema com anestesia durante, por exemplo, cirurgias estéticas. Estéticas. Ah, foi anestesia, foi um choque, não sei o quê. Aí que você está falando, se fosse num hospital, que às vezes tivesse aquela condição para um pós-cirúrgico, né? Uma UTI. Exatamente. Se tiver um aeroporto muito tranquilo, isso é fundamental. Porque erros podem acontecer, né? Lógico. Quem não se lembra da Claudia Liza, em 96, teve aquele acidente, né? Ela estava numa clínica. Na clínica, ela teve um probleminha de anestesia, onde ela deveria estar, assim, amontorada tranquilamente, bem mais... Estava numa clínica. Depois, quando viu, já estava numa fase mais avançada, foi para o hospital. Para mim, foi tudo bem, infelizmente, né? Então, acho fundamental isso, você estar no aeroporto seguro. Ok, então, muito obrigada pela participação, viu, Jacir? Foi um prazer tê-lo aqui. E parabéns, bom congresso para vocês. Obrigado, Mayra, obrigado pela oportunidade, né? E eu me coloco à disposição, se precisar, estamos sempre presentes. Ok, muito obrigada. Bom dia. Bom dia. Um projeto desenvolvido pelo Departamento de Educação Física da Universidade Federal de Lavras, no sul de Minas, incentiva a prática de atividades físicas para doentes com câncer. As aulas são gratuitas e melhoram a qualidade de vida dos pacientes. O projeto, que leva o nome de Câncer e Atividade Física, foi criado em 2010 pelo professor do Departamento de Educação Física da UFLA, Sandro Fernandes da Silva. Melhorar a qualidade de vida, né, não junto à expectativa de vida, mas melhorar os anos de vida, ou seja, como eles vivem esses anos, né? Então, nós temos exemplos aqui de alguns deles que usavam muleta, hoje eles não usam mais. Então, já estão caminhando sem apoio. E aqui, o que eles fazem? Eles fazem uma combinação de treinamento aeróbio e neuromuscular. Então, duas vezes na semana eles fazem um treinamento neuromuscular aqui na academia, treinamento com pesos, e uma vez por semana eles fazem um treinamento aeróbio. Os exercícios promovidos com os assistidos do lar e vida Matheus Loureiro Ticli são acompanhados pelos 12 estudantes do curso de graduação em Educação Física da UFLA. A gente coloca em prática o que a gente está aprendendo e é como se fosse uma terapia, porque eles são muito alegres e a gente vê, nem parece que eles tiveram doença, que eles passaram por tratamento e tudo. A maioria que participam aqui com a gente já está em uma fase com idosos, e não só o câncer, mas sim outras patologias envolvidas. Os resultados do projeto já são sentidos pelos alunos. Faz a diferença sim, porque todas as vezes que a gente chega aqui, talvez a gente chegue com a pressão alta, 16 por 9, ou 15, ou 14. Quando a gente termina de fazer exercício, a gente vê que a pressão é baixa. Aí se você tem interesse em participar do projeto, basta entrar em contato no Departamento da Educação Física da UFLA pelo telefone DDD 35 3829 5132. E não saia daí, no próximo bloco tem Campeonato Brasileiro. Saiba como ficam os times mineiros depois da última rodada no comentário de Roberto Amoral. Aproveita para entrar no Facebook do programa e concorrer a livros. Qual você quer? É só escolher. Fácil, fácil. Agora são 8 horas e 44 minutos, horário de verão, hein? Eu volto já. Eu volto já.